Apocalipse capítulo 2 Nós vamos ler uma palavra aqui e depois nós vamos para o outro livro. Todos acharam aí? Louvado seja Deus. A partir do verso primeiro, diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas que diz aquele que conserva a mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete escandieiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança. E não podes suportar homens maus e que puseste a prova que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti, emoverei do seu lugar o teu candeeiro. Acaso não te arrependas? Tendes contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas. As quais eu também odeio. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente-se da árvore da vida. Que se encontra no paraíso de Deus. Ageu capítulo 2. Glória a Deus. Acharam, hein? Vamos ler até o versículo 6. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, no vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Argeu. Dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote e ao resto do povo. Dizendo, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Agora, pois, se forte, Zorobabel, se forte, diz o Senhor, e se forte, Josué, se forte, Josadá, que o sumo sacerdote. Tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, trabalhar, porque eu sou convosco. Diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, saíste do Egito, e o meu Espírito, e habita no meio de vós. Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche a tua Bíblia. Ponha ela no banco, do lado. E preste atenção na palavra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem aqui lembra de quando foi convertido? Primeira vez que você foi para a igreja. Quem aqui lembra? Você lembra quando você ia para a igreja com fome, com sede, de aprender de Deus? Você lembra quando você ia para a igreja, você saia da sua casa e falava, eu quero ver Deus falar hoje. Hoje eu vou na igreja porque a mensagem vai falar comigo. Deus vai falar comigo no louvor. Deus vai levantar um vaso lá no meio da igreja e vai falar comigo. Não era assim? Era ou não era? Aí você começou a vir na igreja, você começou a se interessar pelas obras, a se interessar pelo ministério. Nós começamos a se interessar pelos grupos, queria fazer parte de um grupo, fazer parte de um ministério. Qualquer coisa, mas nós queríamos estar na igreja. Lembra disso? Aleluias. Você na sua casa, você orava a Deus, você lia a Bíblia. Você na sua casa, você jejuava, você buscava, você orava. E quando você orava para alguém na igreja, você chegava, colocava as mãos, você tinha fé. E aquela oração ia fazer algo na vida da pessoa que você estava orando. Era assim ou não era? Ou eu estou mentindo? Aleluia. Mas chegou um tempo, irmão, que o negócio apertou, a coisa estreitou. E nós paramos. Nós paramos. Olhamos para esse povo de Israel, olhamos para esse povo. Quando eles tinham fartura na vida deles, eles agradeciam a Deus. Mas quando eles não tinham fartura, quando faltava o que comer, eles blasfemavam. Deus então resolveu, aleluia, mandar um castigo para o povo. O povo começou a idolatrar outros deuses, começou a fazer coisas erradas. Então Deus, Ele mandou o castigo. E esse povo ficou nas mãos do inimigo por muito tempo. Muito tempo. Aleluia. Mas nesse livro de Agel, que nós lemos aqui, já tinha sido o fim da sua prisão. Deus estava querendo levantar de novo o povo. E Deus trouxe esse povo de volta para as suas terras. Mas esse povo continuava tranquilo, pacífico. Não queria nada com Deus. Se nós formos olhar no capítulo 1 do livro de Agel, Agel exorta o povo a reconstrução do templo. A reconstruir o templo de Jerusalém. Aí a Bíblia diz, já no finalzinho do capítulo 1, que o povo atendeu a voz de Deus. Então, a Bíblia vai nos contar no livro de Agel também, capítulo 2, onde nós lemos agora. Que o Senhor, Ele dá uma promessa para esse povo. O Senhor, Ele pergunta, alguém dentre vós, que viveu naquele tempo, que foi para lá, que sobreviveu, que voltou. Que viu essa casa na sua primeira glória. Ou seja, viu o templo, a igreja, quando ela estava ativa na sua primeira glória. Aí nós lemos o seguinte. Também nós lemos aqui, que o Senhor Deus pede para o povo se animar. O Senhor, Ele fala, olha, alegra-te, ó Josué, alegra-te, ó Zorobabel, alegra-te, ó sumo sacerdote. O Senhor, Ele está falando para alegrar o ser forte. O Senhor está pedindo para a tua igreja nos dias de hoje. Que a igreja que parou no tempo, a igreja que se fechou, a igreja que não quer mais saber de orar a Deus, de buscar a Deus. O Senhor está dizendo, alegra-te, ser forte. Porque quem viu essa igreja na primeira glória, hoje está vendo uma igreja morta, uma igreja destruída, um tempo em ruínas. Aleluia! Aí o Senhor também, Ele fala aqui, que o Espírito dEle habita no meio de nós. Aleluia! 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 Se nós formos olhar para a Palavra de Deus, nós vamos encontrar um versículo na Bíblia. Primeiro Coríntio, capítulo 6, versículo 19, diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, casa, morada, templo do Espírito Santo? O Senhor prometeu que o Espírito de Deus estaria no meio de nós, mas quando nós olhamos para o nosso tempo, as coisas mudou. O Espírito não está mais no nosso meio, o Espírito está em nós. O Espírito está em nós. E quando nós olhamos para a nossa vida e enxergamos, aleluia, como está o templo que Deus criou em nossas vidas, nós vamos encontrar um templo em ruínas, um templo quebrado, um templo fracassado, derrotado. Aleluia! Porque há tropeço em nossa vida que nos faz parar no tempo. Há tropeço, aleluia, que aparece nos nossos caminhos, para tirar-nos da presença de Deus. O que é tropeço? A Bíblia nos fala de um tropeço. A Bíblia nos conta aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ela está dizendo assim, ó. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. Cadê o Glória? A igreja tem que ser barulhenta, irmão. É? A igreja triste, a igreja quietinha. Não alegra a Deus. Mas quando a igreja começa a glorificar a Deus. Deus envia anjos. Quando a igreja manda a glória para o alto. Aleluia! É! A igreja, quando ela começa a glorificar a Deus. Deus envia recursos. O pessoal que gosta de futebol aqui. Você já não ouviu falar assim, alguém né. Tem um jogador no meio do campo lá. Quando ele começa a ouvir, chamar o nome dele. Aí numa entrevista, ele fala. Não, eu estava meio assim. Mas quando o povo começou a chamar eu. É, gritar meu nome. Eu me fortaleci. Ali eu tomei ânimo. Não é assim? Deus está sentado. Deixa eu ver essa igreja aí. Mas quando você começa a glória a Deus. Aleluia! Glória! Glória! Deus é bom. Deus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Fala mesmo Jesus. Usa aí Jesus. Fala, fala. Deus falou. Opa, pera aí. Deixa eu me levantar. O negócio está pegando fogo. O negócio está esquentando lá embaixo. Aí você não para. Continua. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Fala comigo. Fala comigo. Deus abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus envia anjos e fala. Anjo, desce lá. Naquela igreja. Porque estão me glorificando. e quando começa a me glorificar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas como glorificar a Deus se o tempo quebrou? Como glorificar a Deus se o tempo está em ruína? Como glorificar a Deus se não tem mais ânimo, não tem mais força? Como glorificar a Deus? Tropeçou numa pedra. Não vou mais na igreja. Não vou mais porque o irmão olhou torto para mim. Eu não vou mais. Pedra de tropeço. Não vou mais porque o pastor tirou eu do ministério. Colocou eu no banco. Não vou mais na igreja. Pedra de tropeço. Não vou na igreja porque hoje eu tenho que ir numa festa, no aniversário. Pedra de tropeço. Não vou mais na igreja. Eu não vou na igreja porque aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou mudar de ministério. Pedra de tropeço. E quando isso acontece, você pode ter certeza. Esfria. Não, eu vou sair daqui. Eu vou para outra igreja. Irmão, se você sair daqui, que é um conselho. Se você sair daqui e for para outro ministério e não se encontrar, volta rapidinho. Porque se não, eu vou te falar uma coisa. Satanás vai te pegar. Aleluia. E quando isso acontece, você pode falar o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Foi-se a glória de Deus. Esse templo está quebrado. Foi embora a glória de Deus. Aleluia. Foi embora a glória de Deus. Quem viu esse templo, hoje não é nada. Está como os vossos olhos. Quem viu esse templo, hoje não é nada. Está em ruína. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus está no meio de vós. Voltando para Apocalipse. A palavra do Senhor que nós lemos aqui. Se nós olharmos para o livro de Apocalipse, Cristo mostrou cuidados pelas igrejas. Com cada uma delas, as sete igrejas da Ásia que está aqui. Éfeso, Esmima, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O Senhor tem uma palavra. O Senhor pega e dá uma revelação para João. E João então, ele escreve as cartas para a igreja. Observação. Todas as igrejas começam assim. O anjo da igreja escreve. E todas as cartas terminam assim. Quem tem ouvido ouça o que o anjo diz à igreja. E todas as igrejas, o Senhor está dizendo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Todas as igrejas estão escritas assim. Aleluia. Aí então, se nós olharmos para a casa de Deus. Ou para a igreja de Cristo. Nós vamos perceber nestas cartas. Que Deus cuidadosamente trata de cada e com cada igreja. Dentro da sua necessidade. Cada igreja, o Senhor tem algo a dizer. Mas todas elas dizendo. Ao anjo da igreja, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva. Ao último, ao primeiro. E todas elas está dizendo. Conheço as tuas obras. Então, Deus aqui, ele se encaixa. Essa palavra se encaixa no sentido universal. Até aquelas que não são conhecidas. Mas que são igreja de Cristo. O Senhor tem um chamado. A todas as igrejas. Todas as igrejas. O Senhor traz um chamado. Aleluia. Ele fala. Olha. Seja fiel. Seja perseverante. Aleluia. Seja fiel. Seja perseverante. Até o fim. Porque é o vencedor. Dar-te-ei a coroa. Aleluia. Aí nós olhamos para as igrejas. E vemos igrejas destruídas. Igrejas não reconstruídas. Igrejas quebradas. Que estão por estar. Igrejas que vêm no templo do Senhor. Eles vêm simplesmente por estar. Não vêm com o desejo de adorar. E quando nós não viemos com o desejo de adorar. Perdemos a nossa bênção. Aleluia. Ou quando nós não viemos na igreja. Num culto de domingo. Por exemplo. Vamos dizer assim. A palavra de Deus. Ela diz que o Senhor entrega bênçãos. E quando nós estamos orando em casa. Senhor. Manda bênção. Manda vitória. Aí você olha. Numa tarde. Encontra uma pedra de tropeço. Alguém te atrapalha. Acontece alguma coisa. Você não vem na igreja. E quando você não vem na igreja. Aquele dia. Deus enviou um anjo. Para entregar a tua vitória. Aí você não vem na igreja. O anjo desce lá do céu com a tua bênção. Fica lá na porta esperando você entrar para entregar a tua bênção. Você não chega. Ele dá uma volta na igreja. Ele procura você nos bancos. Ele não te acha. Ele vai no banheiro. Não te acha. Ele permanece até o fim do culto. E você não vem na igreja. Sabe o que ele faz? Ele volta para Deus. E entrega de volta a bênção. E diz. Olha Deus. Não encontrei o teu servo na igreja. Perdeu a bênção. Perdeu a vitória. Meu Deus. Aleluia. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor tem uma palavra aqui no livro de Apocalipse. Capítulo 22. Capítulo 2. E no versículo 5. Ele está dizendo assim. Lembra-te. De onde caíste. Arrependa-te. E volta. A prática das primeiras obras. Lembra onde você tropeçou. Eu não fui na igreja mais por causa disso, disso, disso. Deus ignora. Volta às suas primeiras obras. Volta à igreja de Cristo. Volta a cultuar como você cultuava. Volta a dizer. Deus estou aqui. Deus usa um servo. Usa uma serva. Usa um vaso. Mas fala comigo hoje. Eu quero sair daqui hoje. Explodindo. De um são do Senhor. Aleluia. Eita Jesus. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Deus ele é maravilhoso. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe fazer a coisa acontecer. Ele sabe. Aí quando o crente é rebelde. Quando o crente não quer reconstruir o templo. Ele vai jogando a linha assim. Ó. O anzol. Está pego. Ó. Vai dando linha. Vai dando linha. Vai dando linha. Daqui um pouco ele dá uma puxada. Aí dói, irmão. Aí você entra nos ais. Dói. Se ele puxar o anzol, dói, irmão. Deus tem obra na vida de cada um de nós aqui. Nós ficamos aí, ó. Ficamos marcando. Ficamos fazendo biquinho. Ficamos sendo crente dodói. O Senhor está falando. Volta as práticas das primeiras obras. Ei. Volta a ser crente como era. Ignora. Tudo aquilo que estão olhando. Estão falando. Estão dizendo de você. Ignora. Mas volta a ser um crente doido. Ser um crente louco. Volta a ser um crente que dá glória a Deus. Volta a ser um crente que acredita na palavra de Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. O Senhor tem, para cada igreja, Ele tem algo a dizer. A igreja de Éfeso, por exemplo, Ele diz, olha, Ele tem um elogio e Ele diz assim, ó. Rejeita o mal, persevera e paciente. Mas Ele também tem crítica. Ele diz assim, ó. O amor por Cristo não é mais fervoroso. Isso acontece. Isso aconteceu com muitas igrejas. O amor a Cristo se esfriou. O amor a Cristo está acabando. Ninguém mais é fervoroso. Ninguém mais ama a Deus como amava. Ele tem uma instrução para essa igreja. Aleluia. Faça as obras que fez no início. Ele está dizendo, volta às primeiras práticas. Aí Ele promete e dá-lhe-ei a árvore da vida. Não dá. Aleluia. Meu Deus. Para sete igrejas, Ele tem algo a dizer. Para a igreja de Esmirma, Ele elogia. E Ele diz, suporta o sofrimento graciosamente. Aleluia. Crítica não tem. Aleluia. Instrução. Seja fiel até a morte. E as promessas. E Ele está falando, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo. Elogios. Mantenha a fé em Cristo. Crítica. Tolera a imoralidade. E a idolatria. E heresias. Aleluia. Instruções. Arrependam-se. E promessas. Ah, meu Deus. Ele dará um maná escondido. Aleluia. E uma pedra com um novo nome. Aleluia. Deus está falando aqui. Oh, Deus poderoso. Para a igreja de Tiatira. Ele tem um elogio. O amor. Aleluia. E o serviço. A fé. E a paciência. São melhores do que era no início. Está aí. Olha que elogio da hora. Quando Ele iniciou. Veio fervoroso. Mas quando o passar do tempo. Ele não esfriou. Está pulando fora. Aleluia. É igual a panela. Quando começa a ferver a água. Está quente. Mas quando ela começa a pular. Mesmo ela chega a cair para fora. Aleluia. Ei, glória a Deus. Ei, Ele tem crítica. Tolera o culto. Ah, meu Deus. Tolera o culto. Da idólatra. A imoralidade. Aí pegou para o lado deles. Instrução. O julgamento está vindo. Seja fiéis. O julgamento está vindo. Sejam fiéis. Isso é para a nossa igreja hoje. Aleluia. Mas Ele tem uma promessa. Governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Sejam fiéis. Meu Deus. A igreja de Sardes. Alguns têm sido fiéis. Elogio. Alguns têm sido fiéis. Crítica. Uma igreja morta. Instruções. Arrependa-se. Fortaleçam. O que ainda resta. Estão apagando. Então fortaleça o que ainda resta. Fortaleça o que ainda resta. Os fiéis. A promessa. Os fiéis honrando. Os fiéis honrados. E vestido de brancos. Aleluia. Vestido de branco. A igreja de Filadélfia tem elogios. Persevera na fé. Obedecem a Cristo. Honra o seu nome. Crítica. Nenhuma. Instruções. Sejam fiéis. Promessa. Um lugar. Aleluia. Na presença de Deus. Um novo nome. A nova Jerusalém. Aleluia. A igreja de Laodiceia. Tem elogios? Não tem. A crítica. Também. É independente. É independente. Está dizendo que é independente. É aquela igreja que não precisa de Deus. É aquela igreja que eu faço o que eu quero. Ninguém manda de mim. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça. É independente. Estou dizendo. Não preciso de Deus. Mas cada ser humano na face dessa terra. Precisa de Deus. Cada ser humano na face dessa terra. Necessita de Deus. Deus dá uma instrução. Sejam zelosos. Aleluia. Arrependa-se. Deus também tem uma promessa. Compartilharão o trono de Cristo. Olha que benção. Árvore da vida. Coroa da vida. O maná escondido. Governarão nações. Receberão o maná. Serão fiéis. Os fiéis serão honrados. Vestidos de branco. Um lugar na presença de Deus. Um novo nome. Nova Jerusalém. Compartilharão do trono de Deus. Mas com o altar destruído. Não vai chegar a lugar nenhum. Com o templo destruído. Não vai chegar a lugar nenhum. A igreja. Ou seja. A Bíblia diz que nós somos templos. Morada. Casa. Habitação. Não sei como que está na sua. Que nós somos casa. Templo. Morada. Habitação. Casa de Deus. O nosso corpo. E o Espírito de Deus. Habita dentro de nós. Agora se nós continuarmos agindo. Cegamente. Erroneamente. E continuarmos agindo. De maneira que nós falamos. Sou independente. Não preciso de Deus. Aleluia. Como que o Espírito vai habitar dentro de você? Como? Ah, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Não é bem assim não, irmão. Tem regras. Tem regras. E nós temos que cumprir as regras. Temos que ser crentes. Fieis. Obedientes. Submisso. Porque só aí Deus vai mudar a situação. Só aí Deus vai transformar. É, irmão. Mas eu estou assim assado. Vai continuar assado. Vai continuar assado. Se não mudar o seu rumo de vida. Se não mudar o seu jeito de viver. Se não mudar o seu jeito de pensar. O seu jeito de falar. Vai continuar dessa maneira. Jeremias. Certa vez. Ele estava preso dentro de um calabouço. Lamentações ali. Não lembro o capítulo agora. Fugiu da memória aí. Ele disse. Ele lá dentro do calabouço. Ele disse assim. Ó Senhor. Converta-me. E serei convertido. Renova. Os meus dias. Como antes. Olha que benção. Oração pura. Oração pura. Curta. Sincera. Renova. Os meus dias. Como antes. Meu Deus. Como Deus gosta de sinceridade no coração. Irmão. Como Deus gosta de uma oração pura. De uma oração saída do fundo da alma. Como Deus ama isso. Aleluia. Deus vai nos transformar. Deus vai nos guiar. Aleluia. Nos caminhos da benção. Quando nós mudarmos de vida. Lembrarmos onde nós tropeçamos. Qual foi a pedra que eu tropecei? Qual foi a pedra que você tropeçou? Ignorar aquela pedra. Levantar. Dar uma sacudida. E voltar de novo na caminhada. Nas primeiras obras. Voltar a glorificar. Voltar a adorar. Voltar a dizer. Ei. Eu estou aqui. Senhor. Usa-me Pai. Eu quero ser usado. Eu quero ser meu Pai. Uma ferramenta nas tuas mãos. Senhor. Me usa. Aleluia. A Bíblia nos diz. São sete igrejas. São sete vezes. Ela fala. Quem tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz. A igreja. Ou você vai esperar descer um anjo do céu. Se manifestar aqui no meio. Aquele homem. Grandão. Três. Quatro metros de altura. Reluzente. Com asas. E dizer. Igreja. Converta-se. Existe uma passagem na Bíblia. Que fala de um certo Lázaro. E um homem rico. O Lázaro. Tadinho. Sofredor. Pobre. O rico. Cheio da grana. Podia comprar de tudo. Morreu aquele. Morreu Lázaro. E a Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. No céu. Morreu. Aí depois morreu aquele homem também. O homem rico. E a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Estava ardendo em fogo. Em brasa. Chamas. Ardendo. E ele via Lázaro lá com o Abraão do outro lado. E ele falava. Olha. Deixa-me. Põe ali uma gota de água. Mói a ponta do dedo. E põe na minha língua para refrescar. Não. Não pode. Ele falou. Então. Olha. Então permita que eu volte. E avise os meus irmãos. A esse respeito. Alguém disse para ele. Não pode. Sabe por quê? Porque lá tem profeta pregando. Tem pregadores. Aleluia. É bem certo irmão. Que tem pregador por aí. Que Jesus amado. Só Deus na causa. Né? Mas nós conhecemos todos aqui. Né irmão? Sabemos que. Ninguém anda certinho. Né? Mas procura andar o mais certo possível. Aleluia. Procura andar o mais certo possível. Para nesse momento aqui. Chegar aqui. E dizer para você. O que Deus está falando. Para nesse momento. Chegar aqui. No altar. Olhar para essa igreja linda. Bonita. Cheia. Aleluia. E dizer. Olha. Deus está falando para vocês. Olha. Tem que mudar. Mas o povo não ouve. Então. De vez em quando. A gente pega na orelha. E dá um puxão. Se converte. Rapaz. Mas nem assim o camarada ajeita a sua vida. Nem assim o camarada volta as primeiras obras. Porque o mundo lá fora oferece coisas lindas, né? Bonitas. Coisas, né? Coisas que é irresistível. Mas a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Temos que voltar às primeiras obras, irmãos. Temos que voltar a ser crente. Temos que voltar, irmãos. A ir na igreja. A vir na igreja. E fazer algo diferente. Mudar a situação. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando Deus vai mudar a tua vida? O dia que você sair da igreja. Não, mas pera aí. Sair da igreja? É? O dia que você sair da igreja. E entrar no culto. Aí Deus vai mudar a tua história. O dia que você sair da igreja, irmão. E entrar no culto. Aí Deus vai mudar a tua história. Por quê? Cultuar Deus é bem diferente do que muitas pessoas fazem. Cultuar Deus não é chegar na igreja e sentar e ficar lá. Não, não é não. Cultuar Deus é adorar. Cultuar Deus é adorar, irmão. Cultuar Deus é chegar na igreja e falar com Deus. É a casa de Deus. Ei, isso aqui é a casa de Deus. Então, Deus, cultuar é chegar e falar com Deus. Isso é cultuar. Agora tem gente que vem na igreja, senta no banco, não presta atenção no culto, não presta atenção na igreja, não presta atenção na palavra, não presta atenção no louvor. Fica pensando no mundo lá fora, fica pensando que tem uma conta para pagar, amanhã vai vencer um boleto, amanhã tem que trabalhar. Ô irmão, o mundo inteiro tem que fazer isso, o mundo inteiro deve. O mundo inteiro tem conta para pagar, o mundo inteiro tem que trabalhar. Dê o dízimo do seu tempo para Deus. Se nós formos olhar pela palavra, nós temos que dar duas horas para Deus por dia. Duas horas. Para Deus é o dízimo de nosso tempo. Duas horas é de Deus. Mas tem pessoas que vêm na igreja e ficam sentados ali, não veem a hora de ir embora. Nossa, aquele negócio, aquela coisa do coração, quer ir embora, quer ir embora. É demônio. É demônio. Tem irmão que vem na igreja, senta ali no banco, não consegue ficar quieto. Nossa, sabe? Fica ali não, levanta, baixa, levanta, senta. E não para quieto, irmão. Fica conversando, fica tirando a atenção dos outros. É demônio. É demônio. Por quê? Vai pensar vocês que o demônio não entra na igreja. Ele entra. Ele entra, só ele fica quietinho, ele não fala nada, ele é esperto. Ele não é bobo não, ele fica quietinho. Ele fica só observando. É, você pensa que não? Ele entra sim, ele foi na presença de Deus. Por que ele não vai vir aqui na igreja? É. Jó capítulo 2, é isso mesmo? Versículo 2. De onde tu vem, Satanás? Ele diz, não. Os filhos de Deus se apresentaram a Deus. E Satanás foi junto. Se apresentou a Deus. Eu vou também, velho. Ele entrou, metido ele. É. Eu vou também. O que é isso aqui? Eu vou lá também, velho. De onde tu vem, Satanás? De rodear a terra. Ainda conversou com Deus. De onde tu vens, Satanás? De rodear a terra. Estava dando uma vortinha na terra lá. Agora eu vim aqui. É. Você viu lá meu servo, Jó? Aí ele aproveita. Ah, que lá que é isso. Vai que acontece. Ele chega na presença de Deus e fala, de onde tu vens, Satanás? Vem lá da igreja família cristã. É mesmo? Como é que está a coisa lá? Ih, senhor. O povo lá está muito gelado. Não dá glória a Deus não, hein? O povo não quer saber dar glória a Deus não. Aí fica com ruim, fica ruim, né? Fica ruim pra nós, não fica? Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós aprendemos a mudar a nossa vida de rumo. Quando nós que estamos com o nosso tempo quebrado. E percebemos que nós estamos destruídos. Não temos mais ânimo pra orar. Não temos mais ânimo pra jejuar. Não temos mais ânimo pra buscar a presença de Deus. Pra fazer uma visita. Pra orar pro irmão. Orar pro irmã. Não temos mais ânimo. O templo está quebrado. É. Aquele que viu a sua glória quando você aceitou Jesus. Vai olhar pra você e falar. Ixi, esse jeito está... Está na lona. Está desviado. Está na lona. Está quebrado. Mas Deus tem uma promessa pra mim e pra você. Lá no livro de Adiagel ainda. Deus tem uma promessa lá. É. Porque quando você reconstruir esse templo. E começar a botar a boca no pó. E orar a Deus. Aleluia. Deus, ele vai mudar a história. Deus vai transformar. Aleluia. Aí continuando a leitura no capítulo 6 do livro de Adiagel. Ele vai dizer assim, ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez dentro em pouco. Farei abalar os céus e a terra. O mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. E as coisas preciosas de todo. Aleluia. As coisas preciosas de todas as nações. Virão e encherão de glória. Ah, meu Deus. Esta casa diz o Senhor dos Exércitos. A minha, minha é a prata. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Será maior. Minha é a prata. Meu é o ouro. Oh, eu faço o que eu quero. Eu dou a quem eu quero. É mais ou menos assim. Deus está falando. Eu faço e eu desfaço. E acima de mim não tem ninguém. A minha altura não tem ninguém. Eu sou. Pronto e acabou. Aleluia. Aleluia. Aí você volta a glorificar a Deus. Você volta a entrar no culto. Aleluia. Você não vem para a igreja. Você vem no culto. Começa a adorar a Deus. Deus então começa. Aleluia. A transformar. Deus começa a multiplicar. Fazer mais, mais, mais. Do que fazia. Deus começa a mudar a tua história. Deus começa a mudar você, irmão. A partir do momento em que você tomou uma atitude. De mudar o seu comportamento diante de Deus. Deus também toma uma atitude. De começar a transformar a sua vida. É um mecanismo. É uma engrenagem. É como se fosse uma máquina. Aleluia. Que precisa de uma peça. Se a outra não funcionar. Aquela também não funciona. E assim vai. É dente. Empurrando o dente. É uma engrenagem, irmão. Aleluia. Eu faço 50%. Deus vem e faz o resto dos 50%. Eu dou um passo à frente. E Deus coloca a vitória. Eu dou um passo à frente. Deus tira a pedra de tropeço. Eu dou outro passo. Deus tira a pedra. Eu dou outro passo. Deus tira a pedra. E eu vou caminhando e dizendo glória. Dizendo glória. Dizendo glória. Aleluia. Dizendo glória. Andando na rua. Cruzou uma rua. Glória a Deus. Ei. Passou um semáforo. Glória a Deus. Ei. Você viu algo errado. Glória a Deus. Não se enturma. Ei. Fica longe do pecado. Fica longe das coisas erradas. Você vai ver Deus mudar a tua vida. Você vai ver Deus transformar a tua vida. Deus tem para mim. Deus tem para você. Eita glória. Deus tem muito para dar irmão. Tudo aquilo que os seus olhos não viu. Tudo aquilo que os seus ouvidos não ouviu. E tudo aquilo que você não desejou no seu coração. São coisas estranhas. São coisas que você não conhece. Mas é aquilo que Deus tem para você. São maravilhas. São coisas dos céus. Aleluia. Que Ele traz para você. Converta-se. Volta-se às práticas das primeiras obras. E Deus realizará. Aleluia. Que esse templo será maior. Ei. Quem te viu caído. Agora vai falar. Puxa vida. Eu não esperava. Que ele. Ela. Ia se levantar desse jeito. Olha. Esse é homem de Deus. Essa é mulher de Deus. Aleluia. Não deixa dificuldade te parar não irmão. Não deixa um obstáculo te parar. Não deixa o problema te parar. Não. Há uma luz no fundo do túnel. Vai lá. Vai lá irmão. O túnel está comprido. Está escuro. O vento está soprando. Mas há uma luz no final do túnel. Aleluia. Há um banquete te esperando. Há Deus lá na frente. Te esperando de braços abertos. E dizer. Eu quero ver se Ele vai conseguir. Eu quero ver se Ele vai chegar até mim. Mas quando você começa a caminhar. Dando glória a Deus. Exaltando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor. Deus está do outro lado. Te esperando. Mas quando Ele percebe. Que as tuas forças acabou. Deus vai ao teu encontro. Ele te pega no colo. Ele te põe em lugar seguro. Ele te põe num ponto seguro. Irmão. Irmão. Eu já ouvi aqui hoje. Quem te mandou parar? Quem te mandou parar irmão? Ei. Quem foi que te deu a ordem para parar? Foi Deus? Não. Quem deu a ordem para você parar. Foi simplesmente. Aleluia. O inimigo da minha alma. E o inimigo da tua alma. Aquele que é chamado por demônio. Satanás. Boizebom. Pombagira. Capeta. Diabo. Não importa quem é ele. O cachorro é o mesmo. Só muda o nome. Deus sempre vai falar para você. Dá mais um passo. Dá mais um passo. Dá mais um passo irmão. Não aguento Senhor. Eu estou sem força. Dê mais um passo filho. Dê mais um passo. Sabe o que eu quero dizer para você irmão? Aleluia. Deus está torcendo por você. Nesse corredor. Há um corredor no meio. Você está fraco. Do lado direito. Vamos colocar assim. A minha direita. A arquibancada da oposição. Do lado esquerdo. A arquibancada que torce por você. E você vai passando por meio. A de cá está falando. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Mas a do outro lado está dizendo. Vai meu irmão. Eu confio em você. Eu acredito em você. Eu aposto em você. Vai. Vai. Você vai conseguir. Vai. Não desista. Deus jamais vai dar ordem para você parar. Vai em mar aberto irmão. Joga a rede. Vai em mar aberto. Aleluia. E até a sua rede. Oh glória a Deus. Vai em mar aberto irmão. Joga a tua rede. Você vai ver a surpresa chegar. Aleluia. O teu celeiro vai se encher de semente. Aleluia. A tua casa vai ter saúde. Aleluia. Não vai faltar trabalho. Não vai faltar comida. Não vai faltar provisão. Sabe por quê? Porque você é templo. É casa. É morada. Do Espírito Santo de Deus. Existe um Deus rico morando dentro de você. Existe um Deus poderoso morando dentro de você. Aleluia. Eita Jesus amado. Irmãos. Eu estou com vontade demais. Mas o tempo não permite. Aleluia. Alguém deu graças a Deus aí. Oh glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas muda teu jeito de viver. Muda. Tira de você a soberba. Tira o egoísmo. É. Tira de você tudo que não presta. Joga no lixo. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Transforma tua vida, irmão. Fala, eu vou mudar de vida. Mesmo você não tendo força. Mas diz pra Deus. Todo dia a sede de você levantar. Diz pra Deus. Deus muda minha vida, Senhor. Tira as pedras do meu caminho, meu Pai. Muda minha vida. Transforma. Eu quero ser usado nas suas mãos. Mãos. Aí você vai ver. Que a glória dessa casa. Vai ser maior do que a primeira. Você vai ver, irmão. Como é glorioso servir a Deus. Como é glorioso estar na presença de Deus. Em contrapartida, tem gente aqui que está dizendo. Eu quero ser usado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você tem que ser, pra ser usado. Você tem que ser ousado. Ousado. Eu quero pregar. Prega. Mas, irmão, o pastor não me dá a oportunidade. Não precisa ser aqui. Não precisa ser aqui. Vai pregar no culto ao ar livre. Vai pregar na praça. Prega pro teu irmão, pra tua irmã, pra tua mãe, pro teu pai, pro teu colega de escola, teu colega de trabalho. Esse é o verdadeiro missionário. Esse é o missionário. Missionário não é aquele que vai lá, pro ninja, a fim de ganhar dinheiro. Não. Porque as igrejas de ajuda, manda pra lá. Não, irmão. Não, missionário é aquele que faz a obra aqui também. Missionário é aquele que prega, aquele que leva uma palavra de conforto. Aquele que ajuda o próximo. Estenda as suas mãos. Isso é reino de Deus. Lembra lá? Aonde você caiu? Aonde você tropeçou? Qual foi a pedra que serviu de tropeço? Deus quer renovar a glória dessa casa. Deus quer mudar essa glória aí. Deus quer transformar, fazer coisas grandes na sua vida. Deixa Deus mudar a tua história, irmão. Deixa Deus mudar a tua história. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, igreja.